Injustiça na premiação, se liga nestes monstros do futebol que mereciam com certeza, mais do que nunca, ganhar a bola de ouro, mas que nunca foram premiados. Criada em 56, a bola de ouro já consagrou um total de 46 jogadores, dos mais diversos estilos e nacionalidades ao longo do tempo. Mas ela também deixou de premiar vários que com certeza faziam jus ao prêmio. Como exemplo, eu cito Romário, campeão do mundo e melhor jogador da Copa de 94, ele ganhou o prêmio da FIFA naquele ano, mas ele não podia concorrer a bola de ouro, pois até então ela era restrita a jogadores europeus. No ano seguinte, em 95, a France Football, ela abriu a votação para jogadores de qualquer nacionalidade que estivessem atuando na Europa. E foi essa parte do atuando na Europa que acabou atrapalhando o baixinho, pois em 95, no auge de sua carreira, ele acabou trocando o Barcelona pelo Flamengo e deixou de ser elegível ao prêmio. Mas mesmo jogando no Brasil, ele ainda conseguiu ficar na quarta colocação na eleição da FIFA daquele ano. Outro monstro do futebol que não ganhou o prêmio foi Thien Rien Rie. Carrasco do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, o ex-atacante francês brilhou no inesquecível time do Arsenal. Campeão inglês invicto em 2003, além de ter conquistado com a seleção da França a Copa do Mundo de 98 e a Eurocopa de 2000, ele foi finalista da Bola de Ouro por duas vezes, ficando em segundo lugar no ano de 2003 e em terceiro lugar no ano de 2006. Agora temos o italiano Paolo Maldini, um dos maiores ídolos da história do Milan, o único clube que defendeu ao longo de toda a sua carreira. O zagueiro Paolo Maldini, ele é referenciado mundialmente como um dos maiores de sua posição. Ao todo, foram 26 títulos conquistados com o Milan, incluindo 5 Champions League e 7 campeonatos italianos. Na Bola de Ouro, ele ficou em terceiro lugar por duas vezes, em 94 e 2003. Em 2020, aliás, a France Football o eregeu para o Dream Team da Bola de Ouro, onde ele formou a linha defensiva com o alemão Franz Beckenbauer e o lateral direito brasileiro Cafu. Outro jogador que eu não poderia deixar de fora, é claro, é Neymar. Depois da vitória de Kaká na Bola de Ouro de 2007, nenhum outro brasileiro esteve mais cotado para levar o prêmio do que Neymar. O camisa 10 da nossa seleção brasileira chegou ao futebol europeu no ano de 2013, já considerado um concorrente de peso às premiações individuais. Foi duas vezes finalista ao prêmio Bola de Ouro, onde acabou terminando em terceiro lugar em 2015, quando atuava pelo Barcelona, e também em terceiro lugar em 2017, quando atuava pelo Paris Saint-Germain. Ele também esteve entre os indicados em outras quatro votações, mas acabou terminando em sétimo lugar em 2014, em quinto lugar em 2016, em décimo segundo lugar em 2018 e em décimo sexto em 2021, nunca conseguindo levar o prêmio para casa. Mas e aí, para vocês, quem vocês acham que foi o mais injustiçado a não levar o prêmio? Sei que faltaram alguns aqui na lista, então já deixa aí nos comentários quem faltou, e já aproveita, se inscreve no canal e deixa o joinha, fortalece demais, beleza? Valeu galera, tamo junto, fui! Tchau, tchau!